E agora a nossa entrevista especial, vamos conversar com Gisele Botrel, advogada e produtora rural. Ela também é membro da Comissão de Direito do Agronegócio na OAB. Estamos de volta aqui no Balanço no Campo, agora com o nosso quadro de entrevista especial, sempre trazendo uma informação importante para você, esse nosso bate-papo descontraído de todas as quartas-feiras dentro aqui do nosso programa. A convidada de hoje é a doutora Gisele Botrel. Ela é advogada, é produtora rural, é membro da Comissão de Direito do Agronegócio na OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Gisele, obrigado por nos receber aqui no seu escritório, receber o Balanço no Campo e trazer aí boas informações para a gente. Eu que agradeço, Sérgio. É sempre bom e é um prazer contribuir aí, trazendo mais informações para os nossos queridos produtores rurais, nossos colegas profissionais da área do agro, que atuam aí nesses entraves do agronegócio. Uma vida de dificuldade sempre, uma luta. Aliás, é legal a gente registrar que a Gisele é produtora rural, é cafeicultora, a família é do meio rural tradicional aqui na região. Sim, desde os meus bisavós. Nós somos produtores de café, hoje a gente também cria gado senepol para diversificar um pouco. Gustavo, seu irmão, né? Já estivemos lá com o Balanço no Campo, né, Gustavo? Mandar um abraço para ele, fomos na fazenda, a floresta. A família inteira de cafeicultores. E eu aproveitei já a bagagem do campo, digamos assim, juntei com o atual advocacito e hoje especializando mesmo o direito do agronegócio. Qual seria, assim, a necessidade mais, digamos, urgente do produtor rural, não importa o porte dele ou o segmento ou a cadeia que ele atue, com relação ao direito? Quer dizer, qual o direito do produtor rural que precisa mais ser defendido, por assim dizer? Hoje em dia, né, a gente está vivendo aí uma estabilidade um pouco jurídica, as próprias discussões agora da medida provisória de liberdade econômica, a discussão, a própria novela do Fundo Rural, né? Está tudo muito instável, mas eu ando muito satisfeita em ver não só a evolução legislativa que a gente está passando com legislações específicas para o produtor rural. O produtor rural que eu falo é o agronegócio em geral, toda a cadeia do agro. Mas o que eu fico feliz é de ver um amadurecimento jurisprudencial para o agro e para o produtor rural. Isso significa o quê? Amadurecimento jurisprudencial. Quer dizer, quem não é do meio do direito, isso significa o quê? É que além de, na verdade, além de novas legislações, a gente vem percebido que os magistrados vêm julgando os conflitos dos produtores reais de uma forma diferente, né? Eles estão tendo um olhar mais cauteloso, um olhar mais para as peculiaridades mesmo dos problemas do campo, né? A forma como o juiz julgava o processo que envolve aí arrendamento, parceria rural, compra e venda de insumo, enfim, execuções de dívidas rurais, né? Que são uma questão, um detalhe importantíssimo. A gente está tendo aí um problema mesmo de conversar com os juízes a respeito de penhoras, proteção de bens do produtor rural. Mas eu sinto que os magistrados e a comunidade jurídica em geral anda julgando esses casos de uma forma mais cautelosa hoje em dia. Eles andam entendendo mais o que é o problema, não dá mais para se julgar uma demanda de um contrato comum, comercial comum. Com o contrato rural. Que vem do agro. Existem diferenças, né? Existem diferenças, a lei específica, existe tratamento específico. E a jurisprudência vem abarcando isso agora, enfim. É, e com aquele cuidado que você citou, até porque o agronegócio, e quando a gente fala em agronegócio, a gente não está pensando só naquele produtor rural enorme, o cafeicultor gigantesco. Às vezes, o pequeno produtor ali que tem uma roça pequenininha precisa ter seus direitos também preservados, né? Sim, não só o produtor, toda a cadeia do agro, né? Antes, a gente até fala aquela questão didática, né? Já tem até um pouco meio clichê, né? Que é o antes da porteira, o dentro da porteira e depois da porteira, né? Todos esses, durante toda essa cadeia tem as negociações jurídicas, os conflitos jurídicos, né? Quem vende e compra, né? Sim, e isso está sendo bem abarcado hoje pelo direito e defesa. Um exemplo que a gente conversou, né, Gisele, antes da gravação, foi essa questão dessa lei que tornou mais simples o registro de imóveis rurais, né? Segundo, até anotei aqui na minha pauta, passou a dispensar a anuência dos confrontantes na averbação do georreferenciamento do imóvel rural. Bom, com esse palavreado todo, explica pra gente o que significa isso na prática. Bom, eu vou tentar de uma forma mais didática, porque a forma como vem sendo divulgada, né? Parece que a legislação veio e facilitou tudo, agora basta o requerente declarar que está respeitando as confrontações e os limites para que o cartório fosse obrigado a proceder ao registro. Mas não é bem assim. O que que acontece? Bom, o georreferenciamento, acho que todos sabem o que é, né? Simplesmente você georreferenciar o imóvel no espaço. Ou seja, determinar onde ele está, né? Estamos aqui falando do imóvel rural, você pega o imóvel rural, localiza ele no espaço, determina os vértices, né? As confrontações externas, tudo de acordo com o procedimento do INCRA e depois isso é certificado pelo INCRA e levado a registro, né? A lei de registros públicos exige o georreferenciamento hoje em dia para imóveis maiores de 100 hectares, menores de 100 vai ser depois exigido a partir de 2023. Então a lei exige o georreferenciamento para todo produtor que quiser transferir a propriedade, qualquer tipo de transferência, ou desmembrar, remembrar, parcelar o imóvel. Então o georreferenciamento hoje é exigido. Sem o gel não se consegue transferir e nem desmembrar a propriedade. Só que nós temos duas situações. Nós temos os procedimentos de desmembramento em que alteram os limites da propriedade, alteram o perímetro que já estava lá registrado na matrícula e alguns procedimentos que não alteram esses limites. Então você pode precisar pegar uma matrícula, apenas desmembrar ela ali, partir no meio, digamos assim, sem alteração dos limites externos ou então fazer uma retificação mesmo e alterar esses limites. Para os procedimentos que não exigem essas alterações de limites externos, a lei era omissa se havia necessidade da doença dos confrontantes ou não. E aí diante dessa omissão, os cartórios vinham exigindo a anuência dos confrontantes em todos os procedimentos, de forma discriminada. Então o produtor precisava fazer um desmembramento ou uma compra e venda, transferir a propriedade, tinha que sair correndo aí atrás dos confrontantes de todo mundo, pegar assinatura de todo mundo. E aí tinha vizinhos já falecidos, alguns vizinhos que às vezes tinham o problema pessoal ali, não queriam assinar, virava um transtorno. E agora a lei 13.838, ela veio da verdade só para tirar essa dúvida, para falar que nesses casos de procedimentos em que não houver alteração do perímetro, não há necessidade da doença dos confrontantes. Então isso facilitou muito. Agora os cartórios não vão mais exigir. O problema é que a maioria das retificações, alterações, vão acabar alterando aqueles limites que já estavam registrados. E aí vai continuar exigindo a doença. Mas para quem não vai fazer nenhuma alteração de perímetro do externo, já facilitou? Já facilitou, ajudou. Na dúvida, quem está nos acompanhando, na dúvida, pode procurar um advogado especializado. E na dúvida, recomenda-se que tenha a carta de doença dos confrontantes, para evitar a contestação futura, é uma segurança jurídica a mais. Quanto mais estiver garantida toda a negociação, melhor. Mesmo porque essa declaração, o requerente vai fazer a declaração que ele está de acordo com as limitações e a área da terra. Essa declaração realmente tem efeito declaratório. E isso pode, lá na frente, ser contestado. Então, se o produtor, o proprietário, ele quer ter uma coisa resguardada mesmo, registrada, é melhor que procure, sim, os confrontantes, e pegue a assinatura, a doença de todos. E aquela questão também de estar sempre dentro da lei, com a propriedade toda registrada, todos direitinhos, e acho que é uma questão também até para o futuro. Até para crédito rural hoje em dia. Sem dúvida. Falando nisso, a gente sabe do trabalho todo que a Comissão do Direito do Agronegócio da OAB faz, em orientações, etc. E uma das questões que você colocou bem no início da nossa conversa, é essa questão do crédito rural. A gente sabe que tem muito produtor que precisa buscar esse crédito, mas existem conflitos, existem diferenças, existem negociações que precisam ser feitas. Como que o produtor rural, basicamente, precisa agir para não ter graves problemas com isso? Você fala com... Com relação ao crédito rural, ou seja, se ele tem uma dívida no banco, se ele precisa negociar, ou se ele não tem ainda e quer tomar esse empréstimo, qual é o procedimento melhor para ele? Na verdade, o empréstimo vem da política agrícola, tem as linhas de crédito, todas elas, temos o Pronamp, Pronaf, isso aí basta procurar o gerente da agência, que a gerência vai indicar a melhor linha de crédito para aquele caso. Se é custeio, se é investimento, enfim. Agora, havendo um problema de pagamento, a legislação protege, entre aspas, existem alguns limites de cobrança de juros, o produtor rural, por exemplo, o crédito rural, ele não pode ter juros remuneratórios acima de 12%, se acaso o produtor fica inadimplente, os juros moratórios do crédito rural têm um teto de 1% ao ano. Então, o produtor rural que pega o crédito, ele fica inadimplente, o máximo que poderá ser cobrado é os juros remuneratórios, que é o teto de 12%, que até é alto, geralmente o crédito rural já está na base de 6%, 7%. Mais 1% ao ano. Qualquer coisa além disso? Tem a multa de 2% também, que é legal, mas qualquer coisa além disso pode ser discutida, deve ser discutida. A lei garante esse teto aí. É importante o produtor rural estar sabendo disso nesse momento, porque às vezes ele tem essa questão a ser negociada, tem essa demanda a ser resolvida, então é bom ter essa orientação. Olha, certamente a gente teria muito mais assunto para conversar aqui com a doutora Gisele Botrel, que é advogada, é produtora rural e é membro da Comissão de Direito do Agronegócio na OAB, mas o nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer pela participação. Tem muita coisa para se falar ainda. Tem, estender nossos agradecimentos à direção da OAB, que nos atendeu também muito bem, e dizer que os advogados estão sim à disposição para ajudar o homem do campo, não é? Com certeza, com certeza. Estamos à disposição e eu acho muito necessário que o produtor procure mesmo ajuda jurídica, porque tem muito que ser protegido e defendido aí produtor rural. Muito obrigado por nos receber mais uma vez, por conversar com a gente. Estamos à disposição ao Balanço no Campo, sempre aí também mais uma parceria com a OAB. Você que nos acompanhou sabe que pode rever as reportagens tanto no Instagram quanto no Face e também no nosso site. Música 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 Música